Salve galera, sejam mais bem-vindos a mais um vídeo que o canal Abel Joga, hoje eu estou dizendo para vocês o segundo episódio de Zone Piercer, galera. Quero hoje fazer esse pequeno vagão aqui, terminar ele e fazer a nossa cama para a gente descansar também. Não vi o que vocês responderam, se vocês curtiram ou não, porque eu estou gravando os episódios seguidos, mas eu vou gravar 5 EPs, tá? 5 EPs já para vocês e no final dos 5 EPs a gente avalia se a galera curtiu bastante... Cara, tem um zumbi batendo ali, se vocês curtiram bastante ou não o game, tá? Então bora, quero lutear aqui, ver se eu acho mais coisas de metal, pode ser isso aqui também. Tem um botão que luteia tudo, gente, deixa eu ver aqui para eu não ficar fazendo essa bobagem. Lutear tudo, eram os primeiros botões aqui, pegar tudo, é o F, gente, eu posso apertar a tecla F que eu pego tudo, não precisa ficar abrindo, galera, aqui, beleza. Eu acho que aqui na frente tinha, eu não sei, meu, dá para dormir nessa cama aqui? Não dá, vou ter que fazer a minha própria cama. Não tem nada aqui dentro, e olha, e olha o zumbi vindo, olha o zumbi vindo. Meu, fiz uma marretona, só que eu não consegui chegar com a marretona, né? É, então... É tenso isso aqui, gente? Deixa eu tentar lutear o que eu preciso e ir embora daqui. Fechar a porta que eu acho que eles não conseguem abrir. Eu vou fazer alguns armários, tá, gente? Eu quero construir naquele local ali. Eu quero já levar tudo que tem aqui, na verdade, eu quero construir armários. Olha lá, tá lá batendo a porta loucamente. Deixa eu fechar isso aqui também. A outra vez eu acho que eu entrei para outro lugar, eu não lembro. Acho que tem a porta dos fundos. Deixa eu lá bater loucão. Caraca, a noite é tensa, hein? Madeira, agora... Acho que eu guardei aqui, gente. Deixa eu ver. Não, é que eu guardei isso aqui. Batatas. Lembra de ter guardado alguns metais? Nossa, se eu ser de fome, a gente não vai passar de nenhum. Aí, ó. Deixa ele batendo lá. Cara, tá muito bonito esse jogo. Olha lá, quebrou a porta. Vou quebrar, otário. Tô longe daí. Zumbi cabeçudo do Janho. E, galera, muito importante, estoura o like, compartilha o vídeo, inscreva no canal aí se você chegou por esse jogo. É muito importante o apoio de vocês. Ah, tá lá batendo a porta. Deixa bater mesmo. Duas peças de metal. Consegui fazer a cama já. Mais uma peça de metal. Como é que tá a nossa... Fechou os quilos, gente. Vamos dar um olhão nesse cara aqui. Na verdade, não vou conseguir dar um olhão, não. Vou conseguir sim. Vamos dar um olhão nesse cara. Vamos lá fazer uma cama. E vamos dormir. Eu acho que o nosso personagem tá com sono, né? 17% já. Tá com fome também. Tá com tudo. Deixa eu fechar essa porta. Não fui agachado, né, gente? O cara ali atrás. Vou correr. Beleza, ele não viu. Agora vamos aqui. Fazer uma caminha marota. Uma cama de madeira e uma beliche. Sucata. Ah, ele não pegou. Gente, eu apertei F e ele só fechou. Ai, 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 jogo. Aí você me quebra, hein? Aí você me quebra. Vamos, então... Comer alguma coisa aqui, ó. Tomar uma água. A gente tá mal da água também. E vamos comer um feijão enlatado. Caramba, gente. Eu não vi que tinha lotado. Mas eu sei onde é que tá. 47 quilos. O pior é que aqui lotou. E pra fazer um armário? Vai o quê? Vai só madeira, será? Armário... Aqui, ó. Não, todos vão... Não tem nenhum, sei, hein. Um taco de beisebol. Vou fazer um taco de beisebol. Pelo menos eu posso dar umas pancadas nos bichos. Beleza. Eu boto esse aqui. E esse daqui dá pra jogar fora? Eu quero jogar fora esse cara aqui. Aí. Não sei se eu posso consertar, gente. Mas eu quero jogar fora ele. Não dá pra jogar fora. 46. Deixa eu conseguir guardar. Acho que aqui não, porque aqui lotou. O armário é pequenininho, gente, ó. Não dá pra colocar nada aqui dentro. Já tá amanhecendo, eu acho. Que hora que são. 10 e meia são nada. Então, vamos ver. Eu lembro da que tava o metal e eu troco alguma coisa. O interno parece que tá melhor agora. Sai fora! Sai fora! Ixi, ele tá quebrando, gente. É pra cá, não é? Eu tô sem estamina. Ah, provavelmente por causa do... Não, não é isso que eu quero, não. É isso que eu quero. Deixa eu ver se eu peguei. Peguei um. Ai! Não dá bater com a lanterna? Não dá. Deixa eu correr pra cá. E só esse zomba ali mesmo. Tá de boa. É que eu coletei tudo, que era o início do jogo. Vou dar uma olhada naquele cara, ó. Fica aí. Bom, um eu consigo fazer a cama e dormir. É o que eu quero. Não vamos nos preocupar muito, não. A gente tá bem cansado. A gente tá com fome também. Não dá pra comer um bagulho já aqui, ó. Come aí, come aí, come aí. Ó, quando ele come, ele larga a lanterna. Interessante. Ih, fecha a porta. A porta do cara quer ter uma noite de som tranquila. Tá ali o cara. Vai quebrar a porta. Tá arregaçando a nossa porta. Beleza. Aqui, vamos escalar. Nice, gente. Ahn, agora aqui na caminha. Vamos lá fazer. Fazer a caminha pra nós dormir. Boa. E daí a gente já pode produzir uns armários depois de manhã. Aí, seis. Vamos lá. Legal, não consigo ver onde eu tô botando a cama. Então eu vou colocar em qualquer lugar. Vou botar luzes. Pelo que eu vi, tem como colocar luzes, tá? Tô na escuridão, não tô vendo nada, não. Vai dormir. Definir o alarme para... Oito horas? E essa sirene já tá extremamente irritante. A gente tá há mais de uma hora já. Não, 40 minutos com ela na cabeça, gente. Beleza. Olha, até que ficou no lugar certo. Sério, tem que ter como desligar essa sirene. Preciso pegar mais o metalzinho agora. Ah lá, tá lá o chato. Esse lá eu vou arregaçar a cara dele. Aí, galera, pegaram o timer. Aí, era. Sério. Deve ter lugar para desligar o alarme. Não pode ser assim, né? Como atirar algo ali? Eu acho que não tem. Não lembro se eu revistei esses carros aqui. Não quero comida, eu quero só metal. Não esse metal, outro metal. Aqui, esse aqui que eu quero. Peguei dois e o peso já quase lotou. Só madeirinha. Não tem mais tanta coisa aqui não, gente, na verdade. A verdade é que o que eu estou vendo é bastante aqui. É, tem bastante sim. Tem bastante coisa sim. Aquele segundo andar, gente. Eu fui lá, mas não tinha nada, né? Vira a hora de pegar meu trem e ir embora. Beleza. Agora, a gente consegue fazer um armáriozão para nós. Armário de duas portas. Olha aqui as coisas de construção. As luzes. Abajur. Ah, abajur vai ser umas coisas de metal. Pia, cozinha, forno elétrico. Nossa, tem muita coisa legal. Luminária. Abajur de madeira. Cadê o abajur de madeira? Ah, vai um negócio elétrico ali, ó. Tá. Beleza. Olha, tem arco. Hum, eu gostei de ver. Tem arco e tem flecha. Nossa, a flecha vai com metal. Aí você me quebra, né, jogo? E tem esse pau aqui. Bom, primeiro armário. Vamos focar. Esse aqui. É o primeiro que eu quero. Vou guardar um monte de porcaria que nós temos. Boa, tá prontinho. Vamos colocar ele aonde? Vamos colocar ele aqui, gente. É a parede invisível. É, beleza. Removi sem querer. Pega aí. Ah, dá pra colocar o que legal. Dá pra colocar a hora que quiser, então. Pega o martelinho e bate nele. Martelinho é lento, né? Meu, ele tem muito uma sutileza em Seven Days to Die, né? Algumas coisas são muito parecidas. Mara que cabe bastante quilo aqui, não só 20. Na verdade, o armário não deveria ter peso, né? Bom, tudo bem. Vai que quebra as partilheiras. Caramba. Aí, Abel. Colocou virado pro outro lado, é isso? Agora vai ficar. Agora vai ficar, gente. Só quando eu sair daqui eu vou mudar. Olha lá. Ha! Ai, que burro. Deixa eu ver como é que eu tô meus atributos. Tô com bastante sede. Vamos ver quanto aumenta essa água aqui. Tava 48. Agora tá... Ah, vai aumentando aos poucos, ó. E come uma barra de chocolate. Agora estamos ficando bem, ó. Mais a barra de chocolate. Pode beber mais água. Aí, ó. Tamo bem. Tamo bem. Agora nós guarda tudo isso aí, ó. Corrente quebrada, que daqui a pouco dá pra arrumar. Gasolina. A chave, se eu achar o lugar. A bandagem é boa, né, gente? Vou levar uma bandagem. Isso aqui eu não vou levar, porque os inimigos aqui não são fortes. É... Beleza. Tamo leve de novo. O que eu deixei aqui dentro? Deixa eu ver. Se eu não deixei metal aqui dentro, não, né? Não. Só bala mesmo. Bora recolher tudo que a gente achar aqui e ir embora desse lugar. Eu já cansei desse barulho. Cansei dessa sirene. Tinha um zumbi ali, mas já foi embora. Um zumbi piercing. Nada. Nada. Tem o arco do menino que era pra estar na dispensa com a chave, mas eu não achei nenhum dos dois. Acho que eu já lutei quase tudo aqui. Aí, ó. É o F, é o F. F pega tudo, né? Não esquece. Nada. Aí. Bateira. Provavelmente não dê pra gente derrubar as árvores, né? A gente pega as madeiras aqui. Vamos lutear tudo. Ah, ali diz, ó. Vazio. Ô, burrão. Se tiver escrito vazio, não precisa abrir. Aí. Ah, tava aqui, ó. Os nove metais. É só olhar ali, ó. Tem coisa, tá escrito. Vazio, vazio. Vazio, vazio. Interessante, interessante. Quanto é gastar de peso? 25 quilos. Tô carregando bastante coisa ainda. Aqui tem essas caixinhas, ó. Vamos ver. É, vazio, vazio e vazio. Acho que essas primeiras eu peguei tudo. Porque eu ainda tinha peso no início. Aí, isso aqui não. Não. Beleza. Aí, ó. Bastante metal. Acho que quantos pesos? 35 quilos já. Vixeira dá pra abrir? Dá. Ah, nas vixeiras tem plástico, ó. Não tinha olhado as vixeiras ainda. Esses barril tem alguma coisa? Acho que não. E a dispensa do cara com o arco? Agora, eu não sei se eu deixei isso aí pra trás. Será que é esse aqui? Ah, aí, ó. Como é que eu uso a chave? Aqui, ó. Deixa eu usar a chave. Aí, abelão. Ua, galera. Um vinil. Gravação de gramofone. Agora sim nós temos um arco e flecha. Quanto isso é bom, eu não sei. Tem mais algumas coisinhas aqui. Ah, tem um mercado cheio de comida lá também. Aí, gente. Agora sim. Agora nós demos uma evoluída. O banheirinho a gente já viu também. Para carregar. Ah, eu não acredito que eu fiquei todos esses episódios. Tinha um botão gigante aqui. Tinha um botão gigante aqui, galera. Desculpa, gente. Vi só agora. Mas eu vi, pelo menos. Não mira, pelo jeito. Caramba. Se eu tivesse visto esse botão. Quero um tutorial. Para me lembrar de desligar esse botão. Bom, vamos lá para a base. Então eu não vou precisar fazer arco agora. Sai daqui. Ah, você não, meu. Isso é muito chato. Só que quando eu tiver uma mega metralhadora. Só incomoda. Com licença. Eu acho que portas de fiéis não quebram. Ele quebrou, na moral. Quebra sim. Tudo. Depois eu vou lá. Então eu vou rapidinho lá no posto. Pegar tudo aqueles itens. Vou guardar essas coisas aqui. Vamos lá. Aí. Sem peso para mim. Energia. Não precisa. Bandagem. Bala. Olha aí. Beleza. Agora eu vou lá no posto pegar o que faltou. E vamos embora desse lugar. Tipo, a gente já luteou tudo o que tinha aqui. Pelo que eu vi, tem umas cidades bem maiores. Zombie Busters. Agora que eu vi o nome. Zampi. Passar aqui. A gente vai ver se tem coisa ou não. Tudo vazio. Aprendendo, galera. Segundo EP, tá bom. Sem mais nada. Cada área tem alguns locais. Opa, peraí. Gasolina? Bomba. Ah, olha aí. Ah, o galão. O galão que eu não trouxe. O zumbi tá aqui ainda, gente? Pegar tudo aqui. Não sei como é que vai ser nas outras áreas. Se vai ter arroz aqui. Tem batata já pra gente plantar. Olha aí o dinheirinho pra nós. Caramba, olha. Olha. Vamos ver se eu tinha passado a tua fome. Ah, sério que você veio até aqui, meu. Ah, não acredito nisso. Cadê a porta? Sério que você veio até aqui. Aí, ó. Será que eu pego as fechas de volta? Caramba! Aí! Aí sim, esse capacetão dele dá pra pegar, não? E a armadura dele? Não tem como pegar? Não tem como pegar, não, gente. Caraca! Duas fechadinhas na... O porongo já era. Ah, é o cara batendo aí na porta de trás. E aí? Cadê você? Cadê esse cara chato? Vazio, vazio. Vazio, 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 vazio. Tudo vazio, gente. Por que ele tá batendo? Ah, tinha a porta do banheiro lá do lado. Olha, eu acho... Eu luteei esses carros aqui. É que eu não luteei. Motorzinho, pneu, né? É que não vai ter nada, né? Olha lá, tem uns ombros. Parece que tem coisa boa pra aquele ladinho ali, hein? Olha, coisa elétrica, boa. Paninho. Nada. Água. Vamos lá. Ele defendeu? Ah, algumas quebram. Elas devem ter uma vida útil. Ih, não tinha te visto aí, meu. Dá licença. Deixa eu ter uma coisinha aqui pra ti, ó. Toma! Eita. Melhor gastar o porrete do que gastar o... Meter agora no porrete com prego, gente. Boa! Podemos ter medo. Aproveitar pra lutear bastante aqui. Ixi, zumbi chato lá. Pega o arco aqui, já dá duas na orelha dele. A festa é um caimento, pelo jeito, ó. Aí, ó. Pega de volta. Tamo bem, tamo bem. E aí? Vim? Só vem. Pega o time que ele não te alcança. Deita. Ixi, tem um gordão lá, ó. Já vi tudo, o kamikaze. E lá vai ter muito mais vida. Uma arma pra matar aquele cara, ó. Dentro tem um porongo. Então, ali eu acho que o bagulho vai ser mais difícil, hein. Ixi, a flecha não vai muito longe, não. Ó, deu uma barriguinha. Eita! Ah, se tu segurando com força, não vai, ó. Toma. Eita, errei. Não embala, não. Não embala, não, amigo. Toma no peito. Cabeça. E acabou a flecha. Agora é só porrada mesmo. Eu acho que não vai ser legal, não, hein. Para! Para, gordão. Aí! Até que não foi tão difícil. Achei que ele ia explodir, algo assim. Aí, peguei uma flechinha de volta. Boa! Achei que ele ia explodir a gente, ou algo do gênero aqui. Eu acho que uma flecha aqui no chão. Não sei se eu posso pegar ela de volta. Não estou vendo ela. Ou foi aqui? Vamos ver se foi para cá. O que é isso? Esse é o que corre. Aí, caramba. Caraca, esse tem garra, gente. Esse tem garra. Esse tem garra e corre mais rápido, ó. É então. A gente está indo, pelo menos, para um lugar não muito feliz, eu acho. Caraca, meu filho, vem. Fazer um porretão para ir para lá. Beleza. Deve mais flecha, né? Olha lá, ó. Então, acho que esse trem vai dar a volta. Estou com um pouco de medo de ir para aquele lugar. Sabe o que começa a ficar mais forte? Parece, tipo, não vá para esse local. Aparecendo isso. Será que eu estou com a vida cheia também, né? Ih, tem um cara de escudo ali, ó. Não sei se vale a pena se arriscar. Vou largar embora com o meu trem. Vou fazer umas armas melhores, depois eu volto. Vou nem atirar, quero tocar de arma. Botão cancela, beleza. Vou deixar para trás, galera. Estou achando que ali não é o momento eu ir. Quero sobreviver. Eu quero não morrer nesta série. Morrer é contra a sobrevivência, né? Vamos pegar o nosso trem e vamos vazar daqui. Depois a gente volta. Dá para produzir muita flecha também. Tem uns outros lugares aqui para a gente dar uma olhada. Mas eu acho que eu quero ver o que tem adiante. Estou curioso. Com certeza, bom, comida não vai faltar, né? Como é que a gente está de rank, falou nisso? A gente está com... Está tudo bem, metade de quase tudo. Vamos tomar uma coquinha. Vamos comer um peixe enlatado. Ah, dá para cancelar apertando o ESC, gente. E agora vamos entrar aqui. Acho que não é por aqui, não. Eu já esvaziei. Já aprendi que tem... As coisas vazias aparecem vazias. Isso aqui tem coisa ou não tem. O que é isso? Vamos lá, vamos partir. Vamos ver o próximo local. Aí lá a gente constrói também. Deixa eu pegar o meu trem e vazar. Vai, trem. Acelera a trem a toda. Quero muito impulso aí, ó. 100% de impulso. Não é? Ah, tiro freio, né? Só vai, trem. Olha lá, o idiota. Tchau, otário. Sensacional. Adorei esse... Dá para você fazer a pé também, né? Mas... Não deve ser muito rápido. Deve ter algumas coisas escondidas aí no meio do cenário. A gente vai passar por uma pontezinha aqui, ó. Um riozinho. É um símbolo de força ali, ó. Vamos comer mais um... Esqueminha de carne. Vamos ver como é que tá. Sede agora. Vamos um refrezinho. Refrezinho é para sede? Você dá ou para fome? Ah, é para sede, ó. Refri mata a sede, viu, gente? Não escute seu médico dizendo que o refri é ruim. O refri é bom. Mata a sede. Vamos lá. A bordo do nosso trem. Nós vamos sobrevivendo ao apocalipse zumbi. A história é que todas as pessoas foram infectadas por um vírus. E que esse vírus, né, algumas pessoas eram mais fortes. Como nós. E aos poucos foram se criando comunidades ao redor dessas trens. Então, eu espero que tenha gasolina bastante, né? Se eu não peguei gasolina lá atrás, se eu ficar a pé vai ser bem ruim. Não tenho nem ideia da distância do próximo ponto. O que é isso aqui? É um negócio de... Ah, nossa. É. Acho que dá para chegar até o próximo ponto. Parece que vai bem longe. Vamos lá. A gente tem um carro, você tem um trem. É uma pegada bem diferenciada mesmo. Será que vamos chegar? Ué, carregando. Ah, vai adiante. Carrega o novo cenário. Não é um mapa aberto. É, carregou uma outra parte do cenário Na verdade Então provavelmente vai ter que voltar lá um momento Mas não temos pressa, né? Temos bastante noite aqui com a gente Tô aqui com meus trilhos Esse barulho de passarinho que tem no 7-10 também Passar por um prazer Tem uma área montanhosa agora Meu Deus Desce a montanha aí Ele desce A área tá bonito Será que nós estamos de gasolina aqui? Ah, tá de boa, galera 221 ainda Será que você cai do trem, gente? Só correndo atrás dele, hein? Olha lá Tem uma cidade lá embaixo, galera Tá vendo? Lá embaixo Acho que é lá que a gente tá indo Eu espero Ah, olha Então Quero ir pro outro lado Você vai fazer uma curva aí Ah, ali ele vai fazer a curva Ele vai pra lá O que vocês estão achando, galera? Deixa aquele comentário Eu tô achando muito interessante esse jogo Realmente me surpreendeu Fora os zumbis com o cabeção O resto tá 100% Ele tá na nossa casa Dá pra ir construindo a casa, né? Enquanto ele vai pra lá Mas eu quero ver o cenário De jeito que vocês estejam tão curiosos quanto eu Aí, tamo descendo Tamo chegando Mais uma pra esquerda Temos agora tudo Aí, ó Cidade é logo aqui Bom lago pra pescar Mas não tem nada É É bacana ao mesmo tempo, né? Um pouquinho de cenário A gente acaba não usando pra nada Vamos, trem Primeira viagem A gente nunca esquece Tá indo, tá indo Tô chegando, galera Tá chegando Tá chegando Meu Deus Ali Eita, cidade nova Na frente existe um pequeno vilarejo de pesca Espero que os zumbis ainda não tenham chegado lá Aí, ó Um vilarejo de pesca Só vamos Ah, ele tem até lugar pra parar o trem, ó Certinho, ó Vamos lá Para o trem, Abel Tiu E freia Desativa o motor Ah, podia ser um pouquinho mais pra frente Ih, já tem zumbi lá, ó Bom, mas galera Nosso episódio fica por aqui Espero que vocês tenham curtido No terceiro episódio a gente vai vasculhar essa vila de pescadores E obrigado pelo apoio e carinho de todos vocês Curtindo aí, zumbi e pierce aqui no canal Então é isso, galera Valeu Falou Tchau, tchau 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 Tchau